Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? No programa de hoje eu vou falar um pouco sobre o dia de finados, então vem comigo. Salve meus irmãos, e aí? Vamos hoje falar um pouco sobre o dia de finados, mas antes de começar o vídeo, por favor, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, e se você pode ajudar um pouco mais, seja membro do canal Toda Ajuda é Bem-Vinda e Necessária, desde que não desequilibre você. Meus irmãos, pensem comigo, digamos assim, o desencarne, a morte, vamos colocar dessa forma, sempre foi um mistério para muitas civilizações, estudada por muitas religiões, e hoje, dia 2 de novembro, é o dia de finados aqui no Brasil, e também é comemorado o dia de los mortos, no México, e é interessante como esse dia 2, ele é tão próximo de uma das festas, que se comemora também os antepassados, que foi no dia 31 de outubro, Halloween, uma data onde se acredita que o véu está mais, digamos assim, o véu está um pouco mais exposto entre os mundos, onde se comemora o culto aos antepassados, e que hoje se tornou uma festa, no caso do Halloween, e que no caso do dia dos mortos no México, sempre foi comemorado com festejos, com alegria, essas diferenças de crenças mostradas pela história, não somente evidenciam que algumas culturas diferentes da cultura espírita, e diferentes da cultura afro, acreditam no processo de reencarnação, e não somente nessas culturas que são mais conhecidas, sempre houve na história, celebração, ou grande culto aos seus mortos, como um grande exemplo disso, os egípcios, que utilizavam a mumificação e enterravam seus nobres com tesouros, e aqui, vindo para o Brasil, há muitos anos é comum que nós estejamos frequentando o cemitério nessa data para fazer as orações para os nossos entes queridos, e vocês sabem o que eu creio sobre essa questão, eu acredito que quando nós vamos ali a um cemitério, o espírito já não está mais ali, mas o espírito sabe, dependendo de como esteja sendo a vivência dele nessa nova realidade, ele sabe desse gesto de carinho, e essa energia pode ser trabalhada como um remédio para ele, se ele estiver precisando, ou simplesmente um abraço, realmente um ato de carinho, que é recebido com alegria no coração ao ver que seus familiares estão bem, seus entes queridos estão bem e lembram dele, E, nota, meus irmãos, eu já falei em algumas lives, já falei em alguns vídeos, for cultuar, ou for acender vela, ou for fazer uma oração em prol de alguém que já partiu, peça que isso seja trabalhado com o preto velho, com o caboclo, dependendo da sua fé, é claro, mas da fé que eu acredito e da forma que eu ensino, a energia que nós emanamos, ela pode não ser a mais adequada, pois a energia da dor, do sofrimento, da saudade, ela pode não estar fazendo o bem real ao familiar, ao parente que partiu, então é interessante nós fazermos a oração, pedindo que nosso caboclo, nosso Exu, nosso preto velho, seja qual for o familiar espiritual seu, receba essa energia e trabalhe essa energia para a pessoa querida, para o alvo que você está desejando esse bem, independente do que você esteja sentindo, porque dependendo do tempo passado, a dor maior é saudade, não é, meus irmãos? Bom, o dia de finados, ele surgiu na abadia, abadia, perdão, Beneditina de Clare, na França, no século X, onde o abade Odilo, ou Santo Odilo, que sugeriu que no dia 2 de novembro de 988, e que em todos os anos, os membros dessa abadia dedicassem suas orações às almas daqueles que se foram. A sugestão do abade resgatava os princípios importantes da Igreja Católica, que a ideia de que quem se foi está no purgatório, passando por um processo de purificação para chegar ao paraíso. Então, segundo o culto católico, o purgatório, as almas que lá estão precisam de orações dos vivos para interceder por elas. Essa prática de oração aos mortos já era bastante conhecida na Europa, quando os cristãos que foram perseguidos pelo Império Romano enterravam e oravam pelos seus mortos nas catacumbas subterrâneas de Roma. No entanto, não somente católicos que celebravam essa data, mas também religiões budistas do Japão, da Tailândia, onde é muito comum, por exemplo, na China, se eu não me engano, fazerem queimadas de papel e deixarem as cinzas correrem com o vento. Cada cultura, cada religião tem sua forma de reverenciar os seus entes queridos que já partiram. Além de preparação da oferenda de comidas para que essas almas fiquem bem alimentadas. Muito parecido com uma cultura afro, onde a energia do alimento tem um duplo etérico que pode ser oferecida a uma entidade. Mas são cultos diferentes. Meus irmãos, eu espero ter deixado aqui para vocês algo interessante, algo agregador sobre o dia de hoje, o dia de finados. Lembrando, é um dia que recolhimento, um dia onde o silêncio se faz necessário. É um dia que eu estou recolhido em casa, fiz aqui, já acendi, pedindo pelos meus antepassados. Se você vai pedir, vai orar pelos seus que já partiram, façam da forma que eu ensinei, pedindo o encaminhamento dessa energia através de um familiar espiritual de vocês. Acredito que isso seja o melhor, tanto para você que está aqui, quanto para o irmão ou irmã que vai receber essa energia. Meus irmãos, muito obrigado por acompanharem o trabalho. Muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa. Muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa. Muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa. Muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa. Muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa. Obrigado.